Quanto você quiser, o valor que você quiser, que você não vai perder as propriedades da matriz. A matriz não vai ficar ruim, feia, ela vai bordar com qualidade, tá? E aí? Nessa aula eu vou ensinar pra você como que você pode aumentar ou diminuir o tamanho das suas matrizes de bordado utilizando o programa Will. Algo bem interessante nesse vídeo é que eu vou te ensinar duas coisas. Como que você pode aumentar e diminuir a matrizes criadas que você criou no Will, ou matrizes já em linguagem de máquina. Tipo matriz que você comprou, que você baixou. Há uma grande diferença entre essas matrizes e a maneira de você aumentar e diminuir é diferente. E eu vou te ensinar nesse vídeo. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, claro, dá aquele like no vídeo pra ajudar o nosso canal. Agora, bora lá pro computador pro nosso passo a passo pra você aprender. Bom, com a minha lousa digital aberta aqui, eu vou utilizar esse passo a passo. Então, a gente vai trabalhar com esses dois tipos de matrizes aí. Então, vou abrir aqui meu programa Willcon. O Willcon que eu tô usando é o Willcon Embroider Studio, a versão 4.5. Mas se o seu não é essa versão, não tem problema. Você vai conseguir fazer da mesma maneira. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, nós vamos abrir a matriz. Então, a primeira coisa aqui, a gente vai utilizar uma matriz em EMB. O que é uma matriz em EMB, Léo? Uma matriz que foi criada na versão do Willcon. Então, é uma matriz que você pode mexer o quanto você quiser. E depois a gente vai pra matriz em linguagem de máquina, tá? Então, vamos abrir a matriz. Como que eu faço pra abrir? Clica aqui em arquivo. Venho aqui em abrir desenho. E aí você vai escolher onde está a sua matriz, tá? Então, eu vou vir aqui pegar a minha. Bom, eu vou pegar essa matriz aqui dos Lakers, né? Um time de basquetebol. Vou abrir a minha matriz. Ok? Bom, então, o próximo passo aqui, nós precisamos localizar a barra de propriedades, que é onde a gente usa pra aumentar e diminuir. A minha barra de propriedades, eu gosto de deixar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ela tem o nome, barra de propriedades. Se você não estiver achando a sua, como que você vai fazer, ó. Vou clicar aqui pra fechar. Vou clicar aqui, ó, em janela. Barra de ferramentas. E vou vir aqui, ó. Barra de propriedades. Ela vai aparecer aqui pra mim. A minha eu gosto de deixar aqui embaixo, tá? Então, já achamos aqui a barra de propriedades. Entender o cadeado, né? Então, o que que eu vou fazer, ó. Vou selecionar aqui toda a matriz, ó. Tá? Aí aqui a gente tem aqui na barra de propriedades. A posição da matriz, que não interfere em muita coisa, tá? A largura da matriz aqui. Ela tá com 97 milímetros e a altura 60 milímetros, tá? Aqui esse 100% é sobre a proporção dela. E aqui o cadeadinho é isso daqui, ó. Se eu abrir o cadeado, ó. Um exemplo. Vou abrir o cadeado aqui, ó. E vou aumentar aqui pra 150, ó. Olha o que acontece. Ele aumentou, só que ele distorceu a minha matriz, tá? Então, sempre quando você for aumentar ou diminuir, deixa o cadeadinho fechado aqui, ó. Porque aí ele vai aumentar ou diminuir proporcionalmente, tá? Então, essa é a diferença do cadeado aí. Aumentar ou diminuir? Então, é nessa barrinha aqui que eu já falei, ó. Então, se eu quisesse essa matriz com 20 centímetros, né? Então, eu vou pôr com 200 milímetros. Vou dar um Enter, ó. Ele aumentou aqui pra mim. Já ficou grandão, tá? Ah, Léo. Eu quero colocar com menos, né? Eu quero deixar com 70 milímetros, né? Que seria 7 centímetros. Então, eu faço aqui. Você também pode clicar nessas bolinhas pretas. Esses quadradinhos aqui, ó. E aumentar ou diminuir o quanto você quiser. Só que aqui é mais fácil. Porque você já coloca o número exato que você quer, ó. Então, eu vou deixar essa matriz aqui com 120, que seria 12 centímetros de largura. Pronto. Escolhe o tamanho que você quer e coloca aqui na barra de propriedades, ok? Vou dar um OK aqui. Salvar a matriz. Então, pra salvar a matriz, aqui eu vou salvar na versão EMB. Então, eu venho aqui, ó. Em arquivo. Salvar como. Vou lá na área de trabalho, que é onde eu quero salvar. Vou pôr o nome Lakers. O tipo aqui, ó. Quando eu clico, ele tá tudo em EMB. Posso escolher uma versão EMB que eu quero. Vou pôr essa daqui e salvar. Essa versão EMB é legal que quando você quiser editar de novo, você pode aumentar e editar sem problema nenhum. Então, pra você entender. Uma matriz criada no Wilco, uma matriz que está na versão EMB, você pode aumentar e diminuir o quanto você quiser. O valor que você quiser, que você não vai perder as propriedades da matriz. A matriz não vai ficar ruim, feia. Ela vai bordar com qualidade, tá? Aí, nós entramos aqui na outra parte, que é a matriz que está em PES, uma matriz em linguagem de máquina, tá? Que não importa se é PES, DST, GF, XXX, EXP, é a mesma coisa. Então, a primeira coisa, a gente vai abrir essa matriz. Então, vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui no arquivo, novo, tá? Pra abrir uma nova pasta aqui. Pintar aqui de branco, fica mais fácil pra gente ver, ó. Então, pra abrir uma matriz que está em linguagem de máquina, eu clico aqui em arquivo. Aí, eu venho aqui, ó. Importar bordado. Aí, eu vou vir aqui na mesma pastinha, eu vou pegar essa daqui, ó. Do Chicago Bus. Clico e clico em abrir. Pronto. Ela abriu. Então, aqui, vou dar um OK. Localizar a barra de propriedades. A gente já localizou. Entender o cadeado, a gente já entendeu. E agora, a gente vai aumentar ou diminuir a matriz, tá? Então, uma coisa antes, ó. Essa daqui do Lakers, ó. Observa que quando eu venho aqui na lista de objetos, ó. Ela está tudo certinha. Eu consigo ver os objetos. Quando eu venho aqui nessa que não está em MB, ela está em PES, ó. Olha quantos objetos ela tem. Tem muitos objetos. Então, ela está bem quebradona. Então, ela é diferente da outra, tá vendo? Então, por isso que a gente chama essa daqui de linguagem de máquina. Vamos aumentar ou diminuir essa matriz. Lembrando que essa matriz, eu posso aumentar ou diminuir apenas 20% do valor total dela. Léo, então eu não posso aumentar ou diminuir mais do que isso? Poder você até pode. Mas a chance da sua matriz ficar ruim, ela é muito grande. Então, a gente coloca 20%, que basicamente todas as matrizes aceitam esse valor. Claro que vai ter uma ou outra que nem esse valor vai aceitar. Por isso que matriz, já em linguagem de máquina, é um pouquinho ruim de trabalhar. Principalmente nessa questão de aumentar e diminuir. Então, quanto que tem essa matriz, ó. Vou selecionar toda ela. Então, ela tem aqui, ó. 10 centímetros de largura, né. 100 milímetros de largura. Como que eu faço para saber a porcentagem? É fácil. Vou abrir aqui minha calculadora. Então, eu gosto de fazer a continha, né. Então, vamos lá. Eu tenho 100 menos 20%. Cadê o porcento? Aqui, ó. É igual a 20. Ou seja, 20 milímetros. Então, eu posso ou aumentar 20 milímetros ou diminuir 20 milímetros. Então, seleciono toda a matriz e vou pôr aqui, ó. Um exemplo. 120 milímetros, ó. Vou dar um Enter. Ela aumentou. Tá vendo? Léo, se eu quisesse diminuir, então. Seleciono a matriz e venho aqui, ó. E coloco 80. Dou um Enter. Ela também diminuiu. Tá vendo? Ah, Léo, mas se eu quisesse aumentar ela para 200. Vamos ver se daria certo, ó. Aqui, aparentemente, até deu certo. Mas tá vendo que tem algumas letras, ó. Que não ficou igual. Não pegou as mesmas propriedades. Então, por isso que eu não aconselho você a aumentar ou diminuir mais do que 20%. Então, nesse caso aqui, a gente vai deixar a nossa matriz com 8 centímetros. Né? Então, seria aqui 80 milímetros. Pronto. Feito isso, aqui eu posso dar um OK, tá? E vou salvar a matriz. Então, lembrando, sempre quando você for trabalhar com matriz em PES, DST, EGF, XXX, EXP, matriz que já tá na linguagem de máquina, você sempre aumenta ou diminui apenas 20% do valor total da sua matriz. Então, clico aqui em arquivo, ó. Venho aqui, ó. Exportar arquivo de máquina. Vou vir na área de trabalho, que eu vou salvar. Coloca aqui, ó. É... Vou colocar como Chicago, né? O nome. Aqui o tipo, ó. Clico, ó. Aí você pode escolher o tipo que você quer. Se você quer em... Enfim, é PES, ó, GF, XXX, EXP. Só você escolher aqui, ó. Vou pôr em GF. Salvar. OK. Pronto. Salvou. E já tá certinho. Então, seguindo esse passo a passo aqui, você consegue aumentar e diminuir matriz no Wilkom. Seja matriz criada no Wilkom, né? Matriz em MB ou matriz em linguagem de máquina. Show de bola! Eu sei que você gostou desse vídeo e eu tenho uma novidade pra você, uma surpresa. Abaixo desse vídeo tem um link pra você clicar, que é o nosso grupo do Telegram. Entra lá, é gratuito. Você não paga nada pra estar no grupo e nem paga nada pra baixar o aplicativo do Telegram. E nesse grupo a gente conversa com vocês, manda vídeos, mensagens, matrizes gratuitas, tá? Então o vídeo fica... O grupo fica fechado, só eu envio as coisas pra ajudar vocês. Então não tem aquele problema no seu celular ficar pitando realmente toda hora, ok? Então rola a descrição aí desse vídeo. Tem vários links pra você conhecer a comunidade Free Hand Bordados e tantos outros links. Nosso Instagram, que é arroba Free Hand Bordados. Nosso Facebook, que também é Free Hand Bordados. Segue a gente em todas as redes sociais e venha aprender comigo. Como eu sempre digo, aqui é Leonardo Santana da Free Hand Bordados, sempre com você. Aprendendo e empreendendo. E eu te espero num próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho